Do Pai das Luzes O Deus vivente Venha com glória Cristo Jesus O Santo Filho Onipotente É para o mundo Vida é Luz Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai Eterno Visericórdia Ao pecador O Povo Santo Iluminado É dirigido Por essa Luz Foi do Seu Trono O Rei Amado Vigia Vigia sempre É o conduz Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai Eterno Misericórdia Ao pecador Toma a força Se enfraquece É dissipado O seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Seu reino avança Para vencer Sol da justiça Sol da justiça Temos a glória Teu resplendor Graça trouxeste No Pai eterno Misericórdia Ao pecador No Pai eterno